Você sabia que os pinguins têm um senso de humor? Eles são conhecidos por roubar pedras de outros pinguins para construir seus próprios ninhos. Os pinguins machos são responsáveis por chocar os ovos e cuidar dos filhotes enquanto as fêmeas buscam comida. A maior espécie de pinguim é o pinguim imperador, que pode crescer até 1,20 metros de altura. Os pinguins podem mergulhar a uma profundidade de até 500 metros para encontrar comida. Os pinguins têm um sentido de direção incrível e são capazes de encontrar seus caminhos de volta para suas colônias, mesmo depois de passar vários meses no mar. Os pinguins adultos podem reconhecer a voz de seus filhotes em meio a uma colônia barulhenta de pinguins. Os pinguins podem beber água salgada graças a uma glândula especial em seus corpos que lhes permite excretar o excesso de sal. Os pinguins são excelentes nadadores e podem atingir velocidades de até 40 km por hora debaixo d'água.